Como golpe do intermediário, é um golpe que já é bem conhecido, já tem um relativamente antigo, esse golpe do intermediário funciona da seguinte forma, o indivíduo que tem interesse de vender uma moto, ele faz um anúncio em alguma plataforma, seja ele Instagram, Facebook ou em site de venda de veículos conhecidos como o site da OLX, ele anuncia a moto dele à venda, coloca o valor, coloca o telefone de contato, o que acontece é que o estelionatário, ele vê o anúncio, ele clona aquele anúncio, ou seja, ele pega as fotos da moto, no caso desse que aconteceu agora aqui em Codó, o rapaz anunciou a moto por 10 mil reais, se não me engano, no Facebook, o estelionatário, ele vai no Facebook, clona aquele anúncio, pega as fotos daquela moto, coloca em outra página, pega o telefone de contato, altera o telefone de contato do vendedor para o telefone dele, estelionatário, e altera o valor do veículo, ou seja, o veículo que estava sendo anunciado 10 mil, ele colocou o anúncio de 6 mil reais, por exemplo. Outra pessoa com interesse de comprar a moto, vê aquele anúncio, vê aquela moto com valor bem abaixo do valor do mercado, se mostra interessado, e aí é que o golpe acontece, a pessoa que quer comprar a moto, ao entrar em contato, em vez de estar ligando para o vendedor da moto, liga para o estelionatário, já que ele já alterou os dados do anúncio, liga para o estelionatário e aí o estelionatário começa a jogada dele, ele faz com que o comprador da moto e o vendedor venham a mentir, dizendo que geralmente ele vai dizer para o comprador que essa moto não está com ele, está com outra pessoa que deve a ele um dinheiro, é um parente dele, é um irmão, um primo, tem um rolo de um terreno, de alguma ação, alguma coisa que ele está devendo para ele, ele pede para a pessoa, para o comprador não mencionar isso, entendeu? Pede para ele mentir também, e da mesma forma, liga para o vendedor da moto, diz que vai pagar aquele valor de 10 mil, o estelionatário liga e diz que vai pagar aquele valor de 10 mil para o vendedor, né? E só que quem vai fazer o negócio é outra pessoa por ele, que é um parente dele, também é a mesma situação, mente para o vendedor e mente para o comprador, nessa o dinheiro é transferido para uma conta de terceiro, ou seja, para a conta do estelionatário ou para a conta de um laranja, do estelionatário, a pessoa que ia comprar a moto fica no prejuízo ao fazer a transferência e o dono da moto continua com a nota ainda ou muitas vezes ele já entrega a moto para o vendedor e aí é que começa a confusão, que a pessoa que perdeu o dinheiro, né, quer o valor, pensa que o vendedor da moto estava envolvido no golpe, bem como o vendedor pensa que o comprador também estava envolvido no golpe, só que na realidade ambos são vítimas do crime, mas também ambos concorreram para que o crime ocorresse, concorreram na seguinte forma.